Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Vamos falar agora sobre arrendamentos. A gente já vem falando sobre esse tema já há bastante tempo, né? Ou seja, um contrato de arrendamento, na verdade, existem duas figuras, né? Do arrendador e do arrendatário. O arrendador tem a propriedade do bem e o arrendatário tem a posse, o usufruto do bem. Bom, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, da qual o Brasil também aplica, a transação econômica é mais importante do que sua forma legal. Significa dizer que, embora o arrendatário não tenha a propriedade do bem, se ele detiver o controle, a expectativa de geração de benefício econômico, ele vai ser, esse contrato de arrendamento desse bem vai ser contabilizado na empresa como um direito de uso. Então, a gente vai tentar entender como a norma, como o CPC, o CPC06, trata a questão do arrendamento. Houve uma atualização, uma revisão desse CPC, do qual não existe mais diferenças de arrendamentos para arrendatários. Antes dessa revisão, existia a possibilidade de arrendamento financeiro e arrendamento operacional. Isso ainda persiste para arrendador, mas para arrendatário ou contrato tem arrendamento ou não tem arrendamento. Legal? Então a gente vai ver a partir de agora isso. Legal? Então vem comigo na tela. Bom, então o CPC06 trata das maneiras de contabilizar os contratos de arrendamento, mercantil ou de locação. Desde janeiro de 2019, a referida norma trouxe um novo conceito de arrendamento que não há mais diferença entre arrendamento mercantil financeiro ou operacional para arrendatários. Para arrendador, consigo ainda classificar os arrendamentos em operacionais, onde a entidade reconhece uma receita em linha reta, ou arrendamentos financeiros, reconheço como se fosse uma venda financiada. Somente para arrendador, para arrendatário não. Legal? Então, nesse sentido, o grande questionamento agora passou a ser em relação ao conceito de arrendamento, ou seja, se o contrato possui ou não possui arrendamento. Então, segundo o CPC06, o contrato é ou contém arrendamento se o cliente tem o direito de controlar o uso de um ativo identificado pelo período de tempo em troca de uma remuneração. Então, palavras-chave aqui no CPC, direito de controle do uso e de um ativo identificado. Então, ou seja, um contrato será de arrendamento caso esteja presente dois elementos básicos, direito de controle e ativo identificado. Legal? Bom, direito de controle. Então, o controle do uso do ativo identificado por um período de tempo é caracterizado. Se o arrendatário tiver direito de obter todos os benefícios econômicos do uso daquele ativo, e se o cliente tiver o direito de direcionar como e para qual finalidade o ativo será usado. Então, ou seja, se só eu obtenho substancialmente os benefícios econômicos pela utilização daquele ativo arrendado, e se eu tenho a possibilidade de direcionar o uso daquele ativo arrendado, então eu tenho o controle daquele ativo. Legal? Bom, e para ser arrendamento é necessário que o ativo seja identificado. Eu preciso identificar aquele ativo. Por que isso? Porque vamos imaginar uma empresa que faça um contrato com a Localiza, por exemplo. Olha, eu preciso de dez carros nestas características aqui. Ou seja, eu quero um Fiat Siena 2020 preto, ar-condicionado, com essas condições. Só que a Localiza pode ter cinquenta tipos daqueles veículos, e todo dia ela manda veículos diferentes. Não é um ativo identificável, então não pode ser arrendamento, então são contratos de locação. Então, para ser arrendamento, além de ter o controle, eu preciso ter esse ativo identificado, ou expressamente identificado o contrato, ou quando ele é disponibilizado para uso no cliente. Legal? Bom, contratos de curto prazo e pequeno valor. O CPC-06 possibilita a não aplicação da norma, o CPC-06, para contratos de curto prazo e contratos de pequeno valor. O que são contratos de curto prazo para o CPC-06? Contratos de arrendamento que vão até 12 meses. Não é curto prazo de dar contabilidade até 12 meses após o exercício social seguinte, não. 12 meses após o exercício social atual, na verdade, não é isso. Contrato tem que ter 12 meses para ser curto prazo, no máximo até 12 meses. E não tem opção de compra. Não tem opção de compra e em prazo de até 12 meses, eu não preciso aplicar o CPC na íntegra aqui, eu vou reconhecer como despesa. E valor, pequeno valor? A norma, o CPC, não sugere nenhum valor. Na FRS, equivalente a FRS-16, fala-se de 5 mil dólares, mas a entidade vai fazer o julgamento para entender se aquele ativo é considerado de pequeno valor. Legal? Beleza? Estão seguindo o fluxo aqui. Então, exemplo 1. O cliente arrendou computadores para seus funcionários no nível de gerência. O contrato de arrendamento começou em 1º do 7 de X1, terminando em 39 de X2. Considerando que na data de levantamento das demonstrações contábeis, 31 de X1, o contrato tem um prazo restante de 9 meses. Esse contrato de arrendamento é considerado de curto prazo. Então, a letra fala o seguinte, começou em 1º do 7 de X1 e vai até 39 de X2. Tem mais de um ano aqui. Ou seja, o contrato iniciou em 1º do 7 e tem vigência de 15 meses. Ultrapassa 12 meses. Só que, na verdade, qual é a ideia desse texto aqui? É porque como o conselho de curto prazo da contabilidade vai até o final do exercício seguinte, pode-se imaginar que seria curto prazo por conta disso. Mas não, curto prazo tem relação com a duração do contrato. Então, são 15 meses, não é considerado curto prazo. Legal? Exemplo 2. O cliente arrendou carros para seus diretores. O contrato de arrendamento começou em 1º do 7 de X1, terminando em 31 de 1 de X2. Ou seja, tem prazo de meses. Existe uma cláusula no contrato de arrendamento que permite ao redatário optar pela compra dos carros no final do contrato de arrendamento. Considera-o como curto prazo? Também não, porque o contrato possui a opção de comprar. Beleza? Então, nós falamos lá atrás, ó, que passei curto prazo 12 meses e não tem a opção de compra. Bacaninha aí, show em bola? Exemplo 3. O cliente arrendou carros para seus administradores. O contrato de arrendamento começou em 1º do 7 de X1, terminando em 31 de 3 de X2. Ou seja, tem prazo de 9 meses. E o valor do contrato de arrendamento é de R$ 9.000. O arrendatário optou pela isenção prevista na norma. Como o arrendatário pode reconhecer essa transação na contabilidade? O arrendatário reconhece como despesa de maneira linear durante todo o contrato. O arrendador poderia aplicar a mesma isenção? Não. A despesa se aplica somente ao arrendatário. Legal? Beleza aqui? Show em bola? Bom, então, qual é a lógica que o CPC 06 traz para identificar se o contrato tem arrendamento ou não? São basicamente três perguntas que precisam ser confirmadas. Se qualquer uma dessas perguntas forem não, eu não tenho um contrato de arrendamento. Por exemplo, existe um ativo identificado? Se não, já não é arrendamento. Se sim, segunda pergunta. O cliente tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos durante o uso desse ativo? Se não, não é arrendamento. Se sim, mais uma pergunta, o cliente, o fornecedor ou nenhuma das partes tem o direito de direcionar como e para qual finalidade o ativo é usado durante todo o período de uso? Se é o fornecedor, não é arrendamento. Eu posso, se falar que é o cliente, é arrendamento. Agora, se for ninguém, porque a máquina, o item já é pré-determinado o uso, mais uma pergunta. O cliente tem o direito de operar o uso durante todo o período de uso sem o fornecedor ter o direito de alterar as instruções operacionais? Sim, sim, é arrendamento. Se não, mais uma pergunta, o cliente projetou o ativo de modo que pré-determina como e para qual finalidade o ativo será usado durante o período de uso? Se sim, é arrendamento. Se não, não é arrendamento. Então, basicamente, três perguntas. Ativo identificado, obtenção dos benefícios econômicos futuros e o direito de uso, né? O direito de controlar o uso daquele ativo arrendado. Então, eu preciso ter essas três premissas juntas para ser considerado contrato de arrendamento. Legal? Bom, e como eu reconheço o contrato de arrendamento? Parecido com o contrato de financiamento. Eu tenho as contraprestações futuras e trago a valor presente, né? Então, o arrendatário deve calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento usando a taxa de juros implícita do arrendamento. Então, que taxa é essa, né? É a taxa que no início do arrendamento faz com que a soma dos valores presentes dos pagamentos e do possível valor residual, se houver, né? Seja iguais à soma do valor justo do ativo subjacente de custos diretos iniciais do arrendatário. Então, eu tenho essa possibilidade de trazer valor presente a uma taxa específica, né? Bom, no entanto, a regra permite que se o arrendatário não puder determinar facilmente a taxa de juros implícita do arrendamento, porque nem todo contrato de arrendamento tem taxa, a maioria não tem, na verdade, é permitido utilizar a taxa incremental do financiamento, que é a taxa que o arrendatário teria que pagar em empréstimo com prazo de garantia semelhante. Então, qual é a lógica de eu? Eu tenho um contrato de arrendamento, né? No qual não tem uma taxa de juros sendo acordada na taxa. Então, o que eu faço? Eu vou nos bancos que a empresa tem relacionamento e simulo um empréstimo ou financiamento de um bem de igual valor nas mesmas condições. Se eu quisesse adquirir esse bem hoje, qual seria a minha taxa? Então, essa seria a taxa incremental. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte, os pagamentos de arrendamento mais o valor residual precisariam ser iguais aqui ao valor justo do ativo mais os custos diretos iniciais. Legal aí? Mas o que são custos diretos iniciais? Comissões a serem pagas para quem celebra o contato de arrendamento, despesas legais se forem contingentes ao arrendamento, custos de negociação dos termos e condições do arrendamento, custos para obtenção de uma garantia, dentre outros. Ou seja, são gastos relacionados à celebração daquele contrato de arrendamento. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a forma de contabilização de um contrato de arrendamento para o arrendatário, que é o que mais impactou nessa revisão do CPC-06. Então, uma entidade mensurará um passivo de arrendamento inicialmente pelo o valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento. Se eu vou pegar tudo, as contraprestações futuras tragam o valor presente e somo com o valor presente dos pagamentos esperados no final do prazo de arrendamento, porque eu posso ter a opção de compra, pagar um valor, eu posso ter um valor residual no final do contrato. Então, o valor presente desses pagamentos. Então, aqui eu vou ter o passivo de arrendamento. Legal? Então, para eu calcular esse passivo de arrendamento, é trazer o valor futuro a valor presente. Então, eu preciso saber quais são os pagamentos futuros desse arrendamento, o prazo desse arrendamento e a taxa de desconto desse arrendamento. Legal? Bom, calculei, reconheci o passivo de um lado. Agora tem que ter o ativo do outro lado. O ativo é o direito de uso, de utilizar aquele ativo arrendado. Então, ou seja, inicialmente eu mensuro pelo passivo de arrendamento. Se eu não tiver nenhum gasto inicial adicional, ou nenhum pagamento desse pago, nenhum incentivo, o passivo de arrendamento vai ser igual ao ativo de direito de uso. Entretanto, se eu tiver que desembolsar recursos adicionais nesse contrato, eu vou pegar o passivo de arrendamento, vou somar com os custos diretos iniciais. Se houver pagamentos antecipados, adiciono também. Se houver gastos que sejam obrigatórios pelo arrendatário de desmontagem, também serão adicionados. Menos incentivos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, um demonstrativo para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concurso, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concurso é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente mais 320 horas e está em gravação, há alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos, que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atuerações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, inicial, R$ 37.418, gente. Você tem aqui R$ 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9 mil. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente e eu peço um voto de confiança. Vem estudar aqui na Lá Concursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.